A Tainá me mandou aqui uma pergunta que chegou do César Henrique Domingos, perguntando sobre a lei 4474-20. Eu confesso que não sei do que se trata, deputado. PL da CNH. Ah, esse é que a gente estava conversando da autoescola. É isso. Tem um barulho aqui no nosso chat de gente querendo saber sobre esse projeto de lei. Se o senhor quiser explicar. Claro, perfeito. Esse é um projeto que eu apresentei, como o ano coloca, em 2020. E é um projeto que quebra o que eu entendo hoje, um oligopólio das autoescolas, que tem um preço proibitivo para uma pessoa mais pobre tirar uma CNH, 3, 4, 5 mil reais. Recebo relatos de lugares em que o custo é esse, e também a própria experiência pessoal. E um modelo arcaico, um modelo ultrapassado, um modelo com uma série de exigências e de ritos que já não cabem para o século XXI e que é incompatível tanto com a renda das pessoas mais pobres como também com a intenção da avaliação e do processo em se tirar uma carteira de motorista. Por quê? O que interessa saber quando você vai tirar uma CNH? Se você sabe dirigir ou se você não sabe dirigir. Se você conhece as regras de trânsito ou se você não conhece as regras de trânsito. Como você vai aprender a dirigir ou como você vai aprender a teoria das regras de trânsito? Isso pra mim é uma questão que tem que estar aberta. O mercado tem que estar aberto. Pode ser por um instrutor individual. No caso da prova teórica, acho que pode até ser. Você pode até estudar sozinho, sem a necessidade de um professor, com a disponibilização do material didático online. Eu me lembro, quando eu fui ter aulas teóricas na autoescola, não tinha aula. O professor colocava um vídeo e a gente ficava assistindo via. Ou seja, é uma coisa que eu poderia fazer pelo YouTube em casa. É um material didático que eu poderia estar utilizando em casa sem o custo da autoescola. Então tem muita gente, tem dois lados. Um lado que engloba a maioria esmagadora da população, que é a favor do projeto, que entende que a carteira de motorista hoje é muito cara, que o processo é muito caro e que é razoável você ter um instrutor individual, como você tem em países desenvolvidos como os dos Estados Unidos, pra você aprender a dirigir com um instrutor credenciado. Vai ter cinco anos, pelo menos, em que ele tirou a carteira de motorista. Não tem infração grave, não tem infração gravíssima. Tem o carro identificado com a pessoa que vai ter aquela instrução. E o que de fato importa é mostrar o desempenho no exame. E não você exigir a pessoa passar pelo rito burocrático e custoso da autoescola. Foi pautada a urgência nessa semana, mas infelizmente o lobby das autoescolas conseguiu fazer barraia que a gente não votasse nessa semana a urgência do projeto. A urgência. A urgência foi pautada nessa semana e eu vou trabalhar pra que continue sendo pautado. Bom, foi assim, esse mesmo processo eu sofri esse ano com o meu projeto que foi aprovado já pelo Plenário da Câmara dos Deputados e que aumenta a pena de furto, roubo, receptação e latrocínio. Por cinco, seis vezes chegou a ir pra plenário por pressão do governo, por pressão das esquerdas principalmente, foi retirado. Mas eu acredito plenamente que eu tenho maioria, mesmo porque o requerimento de urgência que eu apresentei tem mais de 300 assinaturas. Então eu tenho maioria de PEC pra aprovar o projeto no Plenário da Câmara dos Deputados. Preciso vencer a resistência de pautar o projeto que hoje, infelizmente, por pressão das autoescolas que tem um interesse econômico evidente na matéria, não foi pautado nessa semana, mas eu vou trabalhar pra que já na semana que vem retome a pauta. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.